Olá, meus amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Espero que bem. Gente, o tema hoje é um tema complicado, um tema delicado, em que uma vida foi perdida, né? Então, mais uma pessoa acaba tirando a própria vida, e eu quero falar sobre isso porque, nesse momento, eu quero trazer uma mensagem aqui também de reflexão neste vídeo, tá certo? Então, peço que fique até o final, escute aqui os argumentos, escute o que eu tenho para dizer, depois deixe a sua opinião, compartilha, se você não é inscrito também, se inscreva no canal. Bom, para quem não conhecia aí, PC Siqueira é um dos pioneiros aí do YouTube. Então, para os criadores de conteúdo, né, seja qual for o nicho escolhido, em algum momento acabou se deparando com vídeos do PC Siqueira, que começou lá na mesma época que Felipe Neto, entre outros aí, né? Em 2020, ele acabou sendo acusado daquele crime contra as criancinhas, né? P, alguma coisinha lá? Uma conversa foi vazada de um suposto namoro virtual ali, que ele estava fazendo com uma mulher, e tem todo um contexto ali realmente chocante em tudo isso. E o que estava acontecendo? Ainda estava sob investigação. Ao que tudo indica aí, as informações que têm disponíveis na internet, dizem que a polícia chegou a demorar alguns meses para poder aprender telefone, para tentar investigar. Também tinha um pedido para a própria Apple, para ter acesso ao conteúdo dos iPhones. Tinha agora um pedido também de computador, três anos depois, né? Três anos depois de apreensão de computador. Mas até o momento não tinha achado, não tinha conseguido ainda nenhuma prova robusta, assim, vamos dizer. O que tinha? Essa conversa, né, que indicava uma tendência a este crime contra criancinhas, e também um áudio, ou alguns áudios, em que ele acabava meio que confessando esse lado. Bom, acabou que muitos amigos aí viram essa situação, que se afastaram, ele ficou ali, ele já era uma pessoa que estava com tendências difíceis, né? Tendências depressivas, ansiedade, entre outras coisas, e acabou toda essa situação ali piorando para ele, quando ele se viu nesse meio. Bom, uma pessoa que ele tinha ali, com certeza, um vazio muito grande, e acabou aumentando, né? E acabou que tivemos a notícia aí que acabou tirando a sua vida. A investigação estava ainda em curso, então ele não foi condenado, e também não tinha sido ainda nem condenado, nem absolvido. Então, ficou na investigação. Para a internet, já estava ali decretado. Então, como um, como tinha cometido esse crime, né? E aí, a coisa foi pesada ainda mais ali para o lado dele, e ele não suportou. Porque nessa vida, gente, sabe aquelas frases, né? Nós colhemos o que plantamos, né? A lei da semeadura, tudo isso. Infelizmente, ou felizmente, em muitos casos, né? Quando a gente faz coisas boas, a gente colhe coisas boas. Então, infelizmente. E quando é ruim, né? Então, infelizmente, vai vir. Então, as nossas palavras têm um efeito grande, as nossas atitudes. Uma hora, isso tudo volta. Então, a reflexão. O que é que estamos plantando hoje? O que é que estamos fazendo no dia de hoje, né? Então, você vê aqui um rapaz jovem, de 37 anos. Acabou o que? Ficando completamente no escuro, obscuro. Foi tomado pela escuridão. Muitas palavras dele, você já via que, né? Estava totalmente ali perdido. Ele teria... Quem sou eu para julgar, né? Deus é quem vai julgar, e etc. Mas se ele se arrependesse de tudo, se arrependesse, voltasse ao primeiro amor, entregasse os seus caminhos ao Senhor, ele atingiria a salvação em vida, né? Fazendo tudo isso? Óbvio que sim. Deus perdoa. O nosso Senhor perdoa. Né? Só que nós também não estamos livres das consequências do nosso pecado. Ou dos nossos pecados. Né? E assim como ele, o PC, se queira, eu trago essa mensagem, né? Até aqui. Aos familiares, né? E amigos, meus pêsames, né? Sentimentos. É... Como... Essa questão, gente, da gente deixar a escuridão tomar conta. Nós somos inseridos nesse mundo, e nós entramos nesse mundo aqui, com dois lados, né? Dentro de nós. Lutando. O lado do Espírito, e o lado da carne. O Espírito que não quer pecar, que não quer errar, e o lado da carne que quer nos levar aos piores pecados, piores erros. Então, é uma luta constante, né? Até como o Paulo também disse. Então, nós vemos que muitos seres humanos acabam o quê? Deixando a escuridão tomar conta cada vez mais. E quando a pessoa se vê, né? Porque o inimigo, o que ele quer? Ele quer te levar à escuridão total. até que chegue um ponto de ele levar à tua vida. Seja você causando isso, ou pela situação, ou outra pessoa causando isso com você. Então, muitos jovens, né? Pensei aí, tinha 37 anos. Muitos jovens estão cometendo isso. Olha o caso, Jéssica, né? Então, também uma menina de 22 anos. Acabou tirando também a sua vida. E você vê que isso é uma coisa que tem aumentado, né? Então, quando nós ficamos vazios, nós ficamos cheios. Peraí, mas como assim? Quando nós apagamos a luz, o que acontece? Escuridão. Então, nada fica vazio em si. O nosso vazio da luz do Senhor é as trevas do inimigo. Ela se enche de trevas. E quando isso acontece, o único objetivo é nos levar à destruição e a fazer com que percamos a nossa salvação. Então, nós estamos vendo nessa geração muitos casos como esse, muitas vidas perdidas, muitos caminhos tomados em volta. Então, o que é a escuridão? É a ausência de luz. E quando nós deixamos a luz de Deus de fora, quando deixamos Deus de fora da nossa vida, a escuridão toma totalmente conta. então, ele já vinha passando por uma depressão grave. E quando foi agora, um pouquinho antes do Natal, tem um último vídeo dele, onde ele fez no Instagram, dizendo que Feliz Natal para aqueles que vão passar sozinho também, como ele. Então, ficou ali. As consequências nos atos dele, o deixaram o quê? Sozinho, isolado, sem amigos, familiares distantes, muitos, parece que tinha contato ainda com o pai dele, tal, mas familiares já distantes, amigos também, já zerou, ficou ali sozinho. Esse era o momento que ele deveria ter voltado ao primeiro amor. E assim, tirar essa escuridão depressiva e trazer de volta a luz. Talvez você que está me assistindo hoje está passando por um problema de depressão, de angústia, de vários problemas. Se volte ao Senhor. Busque a palavra, leia, estude, preencha esse vazio. É como dizem que tem aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Não é isso? Isso é verdade. A gente fica ali sem fazer nada, fica apenas parado, olhando a tela do celular às vezes, e a cabeça só viajando e trazendo coisas ruins, enchendo a gente também de outras coisas ruins que vão pela internet, mas você poderia estar se enchendo de luz. Como? Com a palavra dele. Então, nesse vídeo aqui, eu quero deixar uma palavra aqui de algumas alguns versículos para você entender o que eu quero dizer com essa mensagem toda aqui. A Bíblia, ela nos encoraja também a buscar ajuda e apoio. Provérbios 12, 25, diz o seguinte, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma palavra boa o alegra. também tem Filipenses 4, de 6 a 7, que ensina assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graça e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Conforto também, a Bíblia nos traz conforto em Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, nesses momentos que nós estamos tomados, por muitas vezes, por essa angústia grande, essa escuridão, essa sombra, tudo isso, é um momento que a gente está quebrantado e que se buscar verdadeiramente ao Senhor, se arrepender de coração, tem sim perdão. E toda essa escuridão, ela pode ser drenada, preenchida, num piscar de olhos, apenas parecendo como a gente acende a luz, está tudo escuro, a gente acende, vai lá no interruptor, acende a luz. É isso que o Senhor vai fazer dentro da gente. Então, você está naquela escuridão, está tomado, se volte a Ele e você vai ver o milagre acontecer. Também, a Bíblia enfatiza a importância de estar em comunhão com outros, também, irmãos, né? Hebreus, 10 a 24 a 25, E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. E, para finalizar, foco também na esperança e na fé, através de Romanos 15, 13, que declara, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejas ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, não existe problema, não existe situações, não existe doença que seja impossível para Deus. nada foge ao controle dele. Então, é o que eu disse no início do vídeo, tudo tem uma consequência. Então, o que é que nós estamos plantando hoje? Infelizmente, no caso, esse menino, ele plantou aí muitas coisas ruins nos seus discursos, também contra o Senhor e tudo, que Deus tenha piedade da alma dele, que Deus possa ter piedade confortar o coração dos familiares e tudo, mas quantos hoje não estão nesta mesma situação? E é triste ver, sabe o que? Lá na Rede X, no antigo Twitter, pessoas meio que comemorando. Eu vi cada situação, todo mundo sabe da gravidade do que estava sendo investigado, estava sendo buscado ali, é grave, a gente realmente odeia esse tipo de situação, mas, como cristãos, nós temos que ver o que? Almas sendo perdidas, que poderiam ser salvas, que poderiam ter um recomeço, um renascer. Quantos irmãos hoje nós vemos em igrejas que no passado fizeram também coisas terríveis. Então, veja, espero que entendam o contexto desse vídeo aqui. Talvez você que está do outro lado esteja passando por uma situação complicada, talvez ache que não tem mais esperança, não tem lugar para você, não tem, sabe? tem. Nosso Senhor Jesus, Yeshua, ele pode resolver o teu problema. Ele diz o que? Estou à porta e bato. Você que tem que tomar a atitude de abrir essa porta para que ele entre e preencha esse vazio que está tomando conta, talvez, do teu coração, da tua alma, essa escuridão e que muitas vezes, muitas vezes não, sempre, quando é tomado por essa escuridão, leva as pessoas a fazerem coisas terríveis com os outros e para si mesmo. Talvez foi esse o caso desse rapaz. A ausência da luz divina o levou a coisas extremas. Bom, deixe a sua opinião, seu comentário, peço que compartilhe esse vídeo que talvez alguém possa querer ouvir, precisar ouvir essa mensagem. Está certo? Se inscreva no canal, ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.